Qual é o problema de fazer o vídeo? Por quê? Eu tenho um momento que eu tô vivendo de pijama nos últimos tempos, eu assumi isso e eu tô com a camiseta do Dengoso, ó. Ninguém vai me levar a sério se eu fizer o vídeo. E essa cara enxada é o quê? Eu chorei. Choro por quê? Com o documentário da Petra, chamado Democracia em Vertigem. E eu não tô conseguindo elaborar muito bem agora, mas vejam. Tá. Então a gente vai te dar um tempinho pra se recuperar e depois a gente vai fazer o vídeo valendo. Mas a Fê... E você, Caetano? Comendo sua merendinha diet aí? Diet. Alba declarar? Tô comendo biscoito de arroz. Não, do filme, Caetano. Eu acabei de ver aqui, em casa mesmo. Na Netflix? Mais uma televisão grandona na Netflix. O filme, Democracia em Vertigem. E fiquei muito emocionado. Você também chorou, que nem ela? Eu chorei menos do que ela, porque ela chorou muito. Mas o que? Você chorou? Eu não chorei porque não deu tempo que eu vi isso. Ele chegou só no final. Ele chegou no final. Mas é difícil, um pouquinho, sim. É difícil não falar nada, né? Nesse, vendo esse negócio todo. Porque tudo posto em ordem também tem a perspectiva dela, né? Com a mãe dela. É. Com o histórico, os pais dela, né? Mãe fala bem, né? Bonita. A mãe dela fala muito bem, quando fala dentro do carro. Não, mas a série de coisas é muito, muito, muito nítida, assim, a feição dessa história, né? É. A gente está vendo que é isso mesmo. A gente está vendo que é isso mesmo.